Olá, meu querido e minha querida. Bem-vindo ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Meu nome é Áureo Lustosa Guerius, eu sou doutorando em Humanidades Médicas e Literatura Comparada na Universidade de Pádua, na Itália. E até agora você me acompanhou em um percurso em que nós discutimos o lado positivo das epidemias, as consequências boas que elas podem trazer para a vida de indivíduos ou de uma comunidade. Há muito o que se explorar ainda nessa direção. Nós não acabamos com o tema e vai demorar muito para a gente acabar, não é verdade. Mas eu acho que a crise atual pede muitas coisas da gente, né? Então há tantos assuntos relevantes, interessantes e eu até me sinto um pouco mal que eu não estou conseguindo discutir todas as coisas que merecem a nossa atenção. Então, devagar se vai ao longe, como diria a minha avó, e como é de grão em grão que a galinha enche o papo, a gente vai chegar lá eventualmente. Pelo momento eu vou tentar tocar, pelo menos em assuntos essenciais que são de relevância. Não adianta muito eu me especializar em uma coisa e deixar tantos outros nuances e outros fatores relevantes sem atenção alguma. Então eu prefiro tratar o tema de forma mais horizontal e mais amplo, às vezes cavando um pouco menos fundo. Porque a gente pode sempre retornar e se especializar um pouquinho mais e a gente vai fazer isso. Vocês já devem ter percebido que eu adoro o caos, né? Nós estamos, no entanto, no momento de virada, né? Um momento chave, porque logo a gente vai começar a assistir o afogamento do sistema de saúde, um colapso, né? De que já tem se falado há muito tempo no Brasil, pelo menos, né? A gente já viu isso acontecer em outros lugares, como na Itália. E, portanto, eu acho que a iminência dessa coisa oferece pra gente a oportunidade perfeita pra gente discutir a imagem do profissional da saúde e da medicina, de um modo geral, mas lembremos que a medicina não é a única das ciências da saúde, né? Na literatura, na arte e no cinema. E, por isso, a partir de agora, nesse episódio e nos próximos vindouros, eu vou voltar a discutir um pouco da história da medicina e da história da ciência, fazer história cultural, basicamente. E, assim, nós começamos a discutir a imagem do médico na arte de modo amplo e na literatura de modo específico. O que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, é um médico. Senhoras e senhores, então, hoje alteramos novamente nosso foco e, depois de ter discutido o medo e de ter discutido as coisas boas, a gente passa a falar sobre os profissionais da saúde. E essa mudança acontece na tentativa de iluminar muitas coisas interessantes, curiosas, sobre a história da medicina e das ciências da saúde, de um modo geral, mas também como uma forma de agradecer e homenagear o trabalho desses indivíduos em instituições que estão efetivamente se sacrificando, se colocando em risco para poder salvar a vida dos outros. A taxa atual de infecção de coronavírus entre os profissionais da saúde é de quase 15%. Então, todo profissional da saúde que não abandonou o posto de trabalho, que enfrenta de cabeça erguida o problema que tem diante de si, está aceitando automaticamente a possibilidade de que é maior do que 1 em 10 de contrair essa doença. E percebam que eu estou dizendo profissionais da saúde, porque é todo um sistema de pessoas que ocupam muitas funções que estão envolvidas nisso. Os médicos são os que atraem a nossa atenção porque a gente tem quase que um fetiche com a profissão em si. A gente vai discutir isso mais para frente. O meu termo aqui certamente não é provocatório. Muito pelo contrário. Mas, embora seja a imagem do médico ou da médica que atraia o foco da atenção, o trabalho, na verdade, é um trabalho de grupo, é um trabalho de equipe que envolve todas as outras áreas da saúde que vão dos enfermeiros e enfermeiras ao estatístico e ao epidemiólogo que trabalham em um outro lugar, em um escritório, talvez, ao professor universitário que ministra cursos de microbiologia, às equipes de limpeza que vão manter esses ambientes higienizados, ao recepcionista que vai receber as pessoas que chegam precisando de atenção médica, ao motorista da ambulância. Cara, todo mundo que está envolvido nisso merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Os médicos são certamente uma pedra fundamental sobre a qual o sistema se baseia, mas ele é um sistema. Ele é uma rede de colaboração. E essa é a coisa bonita, na verdade. Então, como uma forma de pensar tudo isso, eu vou propor aqui alguns episódios sobre a figura do médico, paradoxalmente, nas artes e na literatura, mas que vai envolver também, vocês vão entender o porquê mais adiante, o farmacêutico, mas também o enfermeiro, a enfermeira. Vai envolver várias outras especialidades, porque a literatura, muitas vezes, não está interessada em especificar muito bem. Eu vou me deter, no início, na figura do médico. E eu estou falando no masculino, porque, ao longo da história, foi efetivamente um médico, que é o que aparece na literatura. Só muito recentemente, a gente viu isso, felizmente, mudar. E, no discutir o espaço que os médicos ocupam dentro dessa herança cultural, eu acho que muita gente vai ficar surpreendida com o que a gente vai encontrar lá. Porque a medicina é, talvez, a mais prestigiosa de todas as profissões. Ela realmente recebe uma quantidade de prestígio e admiração, que poucas funções, na sociedade brasileira, mas eu acho que isso é possível se extrapolar para outras sociedades também, poucas outras funções são tão relevantes ou são vistas como tão relevantes. E esse enorme prestígio advém de muitos fatores. E muitos desses fatores só passaram a existir, na verdade, muito recentemente. E ele, na verdade, data dos finais do século XIX e início do século XX. O médico e as ciências da saúde, de um modo geral, não ocuparam, anteriormente, uma posição tão proeminente na mentalidade cultural e social. Então, essa mudança que é estratosférica é muito interessante. Então, preparem-se para discutir a ascensão do médico na literatura de charlatão a astronauta. E eu vou começar pensando o porquê a medicina tem tanto prestígio assim. Se você teve que prestar vestibular em algum momento na história do Brasil, entre 1500 e 2020, provavelmente a tua mãe ou o teu avô ou o teu primo pentelho vieram te falar que você devia fazer medicina em algum momento. E isso advém do fato de que a medicina é justamente extremamente prestigiosa. Há um primeiro fator importantíssimo que justifica esse prestígio e que é um fator absolutamente verdadeiro. A área da saúde, de um modo geral, é uma área que se dedica a salvar os outros, se dedica à cura do outro. Então, existe um elemento de empatia, de compaixão, que é um elemento eticamente extremamente relevante e extremamente bonito de ver. Então, esse elemento é certamente um dos constituintes principais do prestígio que a medicina tem aos nossos olhos. Mas vejam que salvar vidas não é exclusivo da medicina e a gente não dedica o mesmo prestígio às outras áreas da saúde. Portanto, esse é um fator relevante, mas ele certamente não é, talvez, o grande fator a determinar o nosso interesse e a nossa quase obsessão pela medicina, de um modo geral. Enquanto prática profissional, claramente. E há um problema em basear todo o prestígio da medicina sobre essa ideia da empatia e da compaixão, do ato de salvar os outros, de curar os outros. Alguém vai me dizer, como contra-argumento, Áureo, você nunca foi no médico. Porque quantas vezes você vai numa consulta e você é tratado mal, você é tratado como um número e despersonalizado e etc. Então, muitas pessoas já tiveram essa experiência de uma medicina que é industrializada e que foi desumanizada. E existem, mesmo dentro da própria medicina, muitas vozes que tentam reformar e lutar contra isso. A própria medicina narrativa ou as humanidades médicas tentam justamente reverter essa situação. E essa situação não esteve sempre lá. Ela se formou ao longo do século XX, como a gente vai discutir nesse episódio e nos próximos. Mas essa é uma questão que tem que ser mencionada já de cara porque ela é extremamente importante. Todos nós conhecemos indivíduos que, às vezes, experimentam quase que um rechaço completo das ciências médicas, de um modo geral, e talvez até das ciências. A ciência está sob ataque e já não é de hoje. E muitas vezes isso vem justamente da percepção de desumanização e, às vezes, simplesmente de desrespeito e de descaso que muitas das pessoas experimentam nos seus processos de cura. E, portanto, se eu tivesse que justificar o prestígio que a medicina tem em face a todas as outras profissões, certamente esse elemento bonito de compaixão e de entrega à cura dos outros é um elemento e é um elemento importante. Mas eu não diria que ele é o principal. Se ele fosse o principal, as outras saúdes médicas teriam a mesma atenção e elas não têm. Um outro fator que a gente pode também discutir é o fato de que é muito difícil chegar lá, né? Passar no vestibular de medicina não é brincadeira, não é para qualquer um, não. Tem que estar muito duro. E, portanto, a gente aceita que acessar um curso de medicina é um ato altamente meritocrático que demonstra por si só a capacidade do indivíduo de acesso e que depois vai ter que passar por um processo que é extenuante, que é longo e que é muito árduo. E tudo isso, de novo, tudo isso é verdadeiro em certos aspectos. Mas eles podem ser também relativizados porque, convenhamos, que nem todo mundo começa a corrida na mesma linha. Existem injustiças estruturais que impedem que certos indivíduos, às vezes mesmo que brilhantes, geniais, consigam acessar certos lugares. Porque existem pré-requisitos que, dependendo do ponto de partida de cada um, não foi possível aquela pessoa não ter uma preparação que propiciasse ela a ter os pré-requisitos necessários, embora não lhe faltasse capacidade. Existe mérito, é óbvio que existe, é claro, mas esse mérito não pode ser uma regra absoluta que vai separar o joio do trigo porque esse não é o fato, a gente não está num país em que todo mundo tem as mesmas possibilidades. Não é verdade, simples assim. E a prova viva disso é que existem outras ciências que são tão difíceis ou até mais difíceis do que a medicina e, sinceramente, toda ciência, se bem feita, se levada a sério, é extremamente difícil. Não faz sentido ficar se perguntando o que é mais difícil do que. As ciências têm especialidades que têm naturezas diferentes. Sim, eu tenho certeza que aprender a fazer uma operação cardíaca é extremamente complexo e envolve anos de prática e de expertise. Eu não tenho dúvidas disso. Só que, para você aprender a falar sumério e hitita e traduzir o Gilgamesh ou os manuscritos do mar morto do hebraico, isso também envolve anos de estudo extenuantes. A diferença é que ninguém respeita isso. no primeiro acaso você é brilhante e no segundo caso você é um ET, basicamente. Então, vejam, se todo o respeito social da medicina derivasse unicamente do fato dela ser percebida como difícil, outras ciências também teriam esse respeito. As outras ciências da saúde também, sei lá, genética, não gozam do mesmo prestígio e poderiam ter. E isso é evidente na interdependência que existe entre as áreas biológicas e as áreas da saúde. Um engenheiro poderia dizer que ele passa por estudos que são tão difíceis quanto os de um médico. Eu tenho amigos que são engenheiros que quando você menciona cálculo 1 e 2 até hoje o olho enche de lágrima. Pensem também nos físicos, por exemplo, que se matam de estudar todas as matemáticas mais complexas e que depois são desbancados por os coaches que ensinam física quântica. Está fácil hoje em dia, né? Então eu resisto à ideia de que o prestígio da medicina venha unicamente do fato dela ser percebida como difícil. O processo é certamente árduo, há muito de mérito lá dentro e eu não estou dizendo que fazer medicina é um leitinho com pera, todo mundo sabe que esse não é o caso e o meu podcast é também uma forma de agradecer e de homenagear os profissionais da saúde. Então está longe de mim de querer desmerecer isso. Mas a gente tem que admitir que esse não é o único fator que justifica todo o prestígio da medicina. Ele é um dos. Mas há outros e eu acho que um desses outros fatores que são muito importantes é um fator econômico. Um dos grandes motivos. Se médico ganhasse pouco, se médico ganhasse cinco reais a hora que nem professor de português, eu não acho que a gente teria todo esse respeito pela prática. E se esse fosse o caso, isso teria consequências desastrosas para a sociedade de modo geral. O processo educacional de formação de um médico é muito longo e muito demorado e muito especializado e tem que o ser. E isso envolve muitos custos. Então existe também um alto prestígio social atrelado a isso em primeiro lugar. Faz parte dessas injustiças sistêmicas o fato de que sim, se você tem dinheiro é muito mais fácil. É inegável tudo na vida ficar muito mais fácil com dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda um bocado em certas coisas. E é importante a gente dizer e admitir esses vários fatores porque o mundo é caótico, o mundo é complexo e poucas coisas no mundo têm uma única causa ou têm uma única faceta. Toda interpretação que seja monocausal, ou seja, toda interpretação que é baseada em um único fator está fadada ao fracasso porque nada na vida funciona assim, nada. E esse não é à toa que esse é exatamente o modo de funcionar dos fake news. Eles pegam um fato e pronto, extrapolam consequências gigantescas, às vezes de uma coisa minúscula. E hoje, mais do que nunca, a gente vê como essas conclusões precipitadas e baseadas em dados parciais geram consequências reais e graves. E, portanto, o ato de informar-se é também uma ação ética, um dever moral. Porque a ignorância na era da internet é uma escolha. Essa é a verdade. Por que você está falando tudo isso, não tem nada a ver com o tema, meu querido? Na verdade, tem. Na verdade, tem. Eu vou levar uns dois ou três episódios para te convencer do assunto. Porque agora, quando a gente for discutir como o médico é representado na história da arte e da literatura, nem sempre isso foi verdade. Nenhum desses conceitos. A medicina, em séculos anteriores, não era necessariamente vista como difícil. Ela certamente não dava dinheiro e ela não era particularmente estimada e respeitada. Só que essa visão mais obscura da medicina está tão distante da nossa visão atual que eu preciso começar discutindo um pouco ela para a gente conseguir entender lá atrás e não correr o risco de ser anacrônico. Anacronismo é quando você julga a história do ponto de vista do presente usando o teu sistema de valores atual para olhar para o passado. Esse é um grande problema na escritura da história e é um problema grande também na escritura da história da medicina. Porque muitas vezes a história da medicina não é escrita por historiadores, mas sim por médicos. E aí existem pequenos problemas metodológicos na hora de interpretar isso. É muito comum não só na da medicina mas na da ciência também. Basta a gente pensar que o Popper e o Kuhn, por exemplo, que são dois grandes filósofos da ciência, etc., têm uma formação como físicos e não como historiadores. Então, isso também tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens. Então, como é tudo na vida, tudo é complexo, como eu acabei de dizer, tudo tem seus prós e contos. E uma dessas coisas fascinantes e surpreendentes da história da medicina é como a formação do médico era uma formação muito ampla de um intelectual de ciências humanas, na verdade, até muito recentemente. Isso se reflete ao longo da história da literatura, porque se a gente para para pensar na quantidade de escritores que eram médicos e praticavam a medicina, a gente chega rapidinho numa lista de dezenas e dezenas de autores. Por exemplo, literatura francesa do Renascimento, Rabelais. Rabelais era médico. Ou então, literatura romântica alemã. O Schiller se formou em medicina, o amigo do Goethe. Se a gente quiser ir para a literatura russa de final de século XIX, o Chekhov era médico também e ocupou, inclusive, espaços de proeminência em comitês sanitaristas de saúde pública durante as epidemias de cólera. A gente vai falar mais sobre o Chekhov no futuro. O Schnitzler, um autor austríaco, também é muito importante e era médico também na virada do século, de 1800 para 1900. o Rissal, que é considerado o grande romancista da tradição das Filipinas. A gente esquece que as Filipinas foi parte da Espanha e, portanto, eles têm uma tradição de escritura em espanhol que deveria ser enquadrada dentro da tradição de literatura hispano-americana, porque eles escrevem em espanhol, embora a língua-mãe do Rissal fosse Tagalog. E se a gente quisesse adentrar no século XX, a gente tem, por exemplo, Céline, na França, que escreveu Voyage au bout de la nuit, Viagem ao Fim da Noite, que estudou no Instituto Pasteur e que, portanto, tem uma formação de ponta como bacteriologista. O William Carlos Williams, um poeta modernista dos Estados Unidos, também era médico, praticante. E mesmo se a gente pensar na literatura brasileira, o Guimarães Rosa, ninguém menos que ele, era formado em medicina, ou então o Moacir Sclear, recentemente, né, também médico, inclusive escreveu vários livros sobre a história da medicina no Brasil e etc. Essa é uma lista sucinta de autores que também eram médicos e que demonstram essa posição mista que o profissional da saúde ocupa também enquanto intelectual, pelo menos no momento que chegava aí até os anos 50, mais ou menos, do século XX. E como prova disso, eu gostaria de citar para vocês uma publicação de 1903, um pequeno livro que se chama A Lecture on the History of Medicine as Illustrated in English Literature. Então, uma palestra sobre a história da medicina ilustrada na literatura inglesa. E basicamente, esse livro, ele é uma transcrição de uma palestra que um médico, Norman Moore, deu para médicos, para outros médicos, no Hospital de São Bartolomeu em Londres, no início do século XX. Vejam que o título já é muito claro, né, a medicina representada na literatura inglesa. E o que me interessa aqui é a conclusão desse pequeno panfleto. Porque quando ele termina a aula dele, ele vai chegar às conclusões e ele diz o meu objetivo neste pronunciamento foi o de mostrar como nós, que conhecemos a prática da medicina, podemos usar a literatura como uma das muitas formas de aprimorar a nós mesmos no nosso próprio campo, o assunto. Ou seja, nós temos em 1903 um médico dando aula para médicos em um hospital dizendo que eles podem e devem, na verdade, usar a literatura como forma de melhorar o conhecimento do seu próprio campo. Ele não está dizendo que eles vão virar mais empáticos e eles vão entender um pouco mais o paciente, etc. O que ele está argumentando nesse panfleto é que a literatura vai dar estudos de caso, então ele está pensando quase que clinicamente, na verdade. Isso demonstra uma visão de medicina que é radicalmente diferente da nossa. Ninguém acha que vai aprender a diagnosticar esquizofrenia lendo o alienista. E se algum médico achar isso hoje, é louco, manda internar porque é louco. Então essa afirmação demonstra uma visão de medicina 120 anos atrás que é muito diferente da visão de hoje e ela marca esse momento de passagem entre uma medicina que era muito mais baseada sobre as ciências humanas para passar a essa medicina científica, essa medicina que vê a si própria como esterilizada, desumanizada e, portanto, racional, objetiva. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A verdade está em algum espaço entre as duas coisas. Porque, convenhamos, na hora de desenvolver uma vacina para o corona, o pesquisador não vai precisar fazer isso recetando Shakespeare. Mas, por outro lado, um paciente que esteja em estado terminal, por exemplo, pode encontrar muito conforto em ser assistido por uma equipe que tenha, assim, refletido a respeito com profundidade, a respeito da perda, da morte, efetivamente. Isso pode ser certamente feito através da arte, da literatura, da filosofia, da história, etc. Então, há muito que as ciências humanas podem contribuir para esse tipo de situação que acontece o tempo todo. O que acontece o tempo todo. Então, a gente insistir em ver uma separação nítida entre qualquer um dos campos do conhecimento, a velha brincadeira do pessoal da Letras, né? Eu sou da Letras, não preciso fazer conto. Entra em questão aqui, né? A interdisciplinaridade é o que mais e mais a gente vai ver em ciência. Porque, no duro, no duro, a inteligência artificial vai pegar muitos dos nossos campos hoje, né? E o fator do humano vai estar justamente na criatividade da combinação de muitos desses campos, mais do que se especializar eternamente, né? O que é o conceito de especialização se não saber cada vez mais sobre cada vez menos? Até o ponto que a gente chega ao paradoxo, né? Porque o especialista perfeito é o cara que sabe tudo sobre nada, né? Então, a verdade, como o Dante já dizia, vai estar no meio do caminho ali, em algum lugar. Então, eu vou propor dois polos de representação do médico na literatura e na arte. Um deles é o do médico charlatão, o médico que não sabe o que está fazendo, que está fazendo whatever, assim. Isso é muito prevalente na literatura e na arte da Idade Média e do início da Idade Moderna, tá? Até mais ou menos 1700 e até no duro 1800. Então, ele aparece muito. E um ótimo exemplo desse médico charlatão é a obra do Molière, né? Molière, grande escritor de teatro francês, né? Que escreveu no século XVII, então 1600. E ele tem várias peças em que médicos charlatões aparecem e são muito importantes para o enredo porque criam essas situações super divertidas, situações cômicas e tal. Pensem, por exemplo, no Doente Imaginário, que é a última peça do Molière. A Molière, inclusive, morreu enquanto atuava nessa peça como o hipocondríaco, que é o personagem principal e que se circunda de médicos de várias especialidades e que se aproveitam dele o tempo inteiro e nenhum deles contribui para o reestabelecimento da saúde do doente imaginário porque ele não está doente em primeiro lugar, ele é um hipocondríaco. Mas a peça do Molière que me interessa aqui é uma peça de 1666 que se chama Le Médiçant Malgré Lui. Então, seria o médico à força ou o médico contra a vontade. E o enredo dessa peça é comicíssimo, é divertidíssimo. E essa peça é uma grande sátira da medicina do século XVII. E a peça trata de um lenhador que é um glutão e um beberrão. E se o Capitão Nascimento tivesse aqui, ele ia dizer o senhor 02, o senhor é um fanfarrão. Fanfarrão também. Que no início da peça, a peça começa com ele batendo na esposa. E logo em seguida, ele sai da cena e a esposa escuta através da janela dois criados de um senhor feudal discutindo que o senhor está doente e nenhum médico consegue curá-lo. A esposa, para se vingar do marido, abre a janela, fala com os dois servos e explica que o marido dela é um grande médico, mas é um médico excêntrico, ele não gosta de admitir, ele diz que ele não é médico, etc. mas que é para eles irem conversar com o marido dela e que se ele não aceitar e curar o senhor feudal é para eles encherem ele de porrada e darem uma coça nele porque daí ele vai admitir que ele é médico e ele vai lá fazer o serviço. E aí exatamente o que acontece, eles vão falar com o personagem principal, ele diz que ele não é médico, ele toma uma coça e daí ele admite a perverbaça e vai tratar do senhor feudal. E lá ele chega com medo de ser espancado de novo, ele começa a fingir que ele é médico e no final ele começa a perceber que ele pode ganhar tanto dinheiro com isso que ele resolve que ele vai ser médico para o resto da vida. Então a gente vê o tipo de representação da figura do médico que o Molière está propondo e essa representação vai aparecer em várias outras peças do Molière, no Doente Imaginário, mas também em várias outras. E isso vai continuar. Tem várias outras peças, do Bernard Shaw, por exemplo, que é considerado um dos grandes dramaturgos ingleses, junto com Shakespeare, inclusive. E há uma peça dele em específico que se chama The Doctor's Dilemma, então o dilema do médico, que é uma joia, uma obra-prima da literatura inglesa e é extremamente cômica também, divertidíssima. Essa imagem do médico charlatão tem uma longa vida, mas ela se extingue em algum momento do século XX. Por quê? Porque a medicina se torna muito eficaz. Com a criação dos antibióticos, anestesias, antissépticos, com a descoberta dos vírus, com a capacidade de desenvolvimento de vacinas, com a erradicação da varíola, há muitos elementos que passam a existir ao longo dos anos 40 e 50 do século XX que vão transformar completamente a nossa visão do que é a medicina, do que é o médico, para que ele serve e como ele age. E o resultado dessa verdadeira revolução no imaginário coletivo, uma completa mudança de paradigma que quase que vira de cabeça para baixo são as séries e a forma como o médico é tratado na cultura popular. Então, o melhor exemplo, o exemplo mais radical disso é o filme Gravity, o Gravidade com a Sandra Bullock. O filme é de 2013, tem uma fotografia super bonita, a gente vê o George Clooney e a Sandra Bullock lá na Estação Espacial Internacional, está todo mundo trabalhando, de repente dá um cataclisma, dá caô, rola um furdunço e aí a gente vê a Sandra Bullock tentando voltar para a Terra durante uma hora e meia. Há, no entanto, uma coisa interessantíssima a respeito desse filme que é a Sandra Bullock está lá consertando o telescópio Hubble e ela é médica. Você imaginaria que ela nossa, ela deve ter um título de pós-doutor em astrofísica. Mas não, não, ela é médica mesmo, assim, ela faz cirurgia segundas, quartas e sextas e nas terças e quintas ela vai para a Estação Internacional Espacial, assim, basicamente. Ou melhor, vamos ser mais específicos, ela é uma medical engineer, então ela é uma engenheira médica, né? Que basicamente são as pessoas que vão desenhar equipamentos médicos de todo gênero, né? No entanto, você há de convir comigo que é algo estranho essa combinação e essa escolha de currículo para um astronauta que vai consertar o Hubble. E o público claramente vai ouvir esse medical e vai esquecer o engineer, não vai nem escutar isso. E visto que ela tem que ser muito escolarizada para ocupar essa posição, ela provavelmente é uma PhD, então ela provavelmente tem um doutorado, é muito fácil a gente confundir esse título dela com uma medical doctor ao invés de uma medical engineer. Até porque o nome do curso mesmo em inglês é biomedical engineer, então seria engenharia biomédica. e não só engenharia médica. O fato de que no filme o bio não aparece é relevante porque o filme vai usar da nossa propensão de colocar o médico no lugar de proeminência como um grande herói e eles vão usar essa nossa inclinação para brincar com isso narrativamente. Então, é simplesmente doido do ponto de vista da constituição narrativa do enredo desse filme que eles coloquem um médico para consertar o telescópio Hubble. não faz sentido algum. Seria o equivalente de colocar um engenheiro hidráulico para fazer cirurgia de coração. Não funciona bem por aí, meu querido. Tem até a ver, né? É hidráulica também, mas, poxa vida, se for fazer isso que não seja em mim, pelo amor de Deus. Muita gente vê o filme e não percebe o fato de que existe um conflito ali, alguma coisa estranha entre o médico e o Seiras também astronauta. Esse fato revela, tanto por parte das pessoas que escreveram o roteiro, quanto por parte das pessoas que assistiram o filme sem perceber, a inverossimilhança a gente chama isso, né? E aqui eu vou ter que definir o que é verossimilhança ou inverossimilhança em literatura. A literatura trata de mundos ficcionais. Mundos ficcionais em que podem acontecer coisas muito doidas. Então, se eu leio Pinóquio, eu sei que bonecos de madeira não andam por aí conversando com grilos falantes, mas eu aceito isso de bom grado quando eu estou lendo Pinóquio que eu faço o que a gente chama de um pacto ficcional e eu aceito que as regras daquele mundo são diferentes. Assim como várias coisas impossíveis acontecem no Velozes e Furiosos, mas eu finjo que eu aceito aquilo lá numa boa. Então, se eu estou assistindo Game of Thrones e de repente a Khaleesi chegou cavalgando seus dragões e etc., eu não estou revoltado porque eu aceitei que existem dragões naquele mundo. Agora, se no meio da batalha ela puxar uma bazuca para aniquilar os White Walkers, eu vou dizer dragão, tudo bem, mas bazuca agora já pegou pesado, né? Sendo que eu sei que bazucas existem, eu nunca vi uma, mas eu já vi nos filmes. O que me faz aceitar de bom grado o dragão e rejeitar a bazuca? Verossimilhança interna. Naquele mundo, dragões fazem sentido e bazucas não fazem sentido. Assim como no Velozes e Furiosos, pode ter uma metralhadorazinha, até uma bazuquinha, pode ter. Agora o dragão não vai ser aceitável. Então, são dois produtos culturais muito parecidos que têm um apelo comercial muito parecido, mas, no entanto, que usam esses elementos de modo completamente oposto. E isso é verossimilhança interna. e externa. No caso do Gravity, existe uma ligeira inverossimilhança na constituição da narrativa, porque eles poderiam ter escolhido que a Sandra Bullock fosse simplesmente uma engenheira. Eles não precisavam que ela fosse uma engenheira médica. Quem escreveu o roteiro provavelmente sabe muito bem que o público vai confundir essa engenheira médica com uma médica, pura e simplesmente. E é assim que ela vai ser interpretada. Mas como isso casa com uma preconcepção que nós temos de como uma narrativa deve funcionar e de qual o espaço que um médico tem que ocupar dentro dessa narrativa, não como vilão, mas sim como herói, esse dado passa batido. Nós sabemos que a NASA é bastante improvável que ela mandasse um medical engineer consertar o Hubble, mas mesmo assim a gente aceita tranquilamente que isso aconteça no gravity. Porque é necessária aqui a imagem do médico-herói, quem não assistiu lá nos anos 90 plantão médico, ER nos States, Emergency Room, eu acho que é o título original. E aí a gente tem o George Clooney, bonitão, que é um cirurgião, porque o herói é um homem de ação, então de todos os médicos o cirurgião é o mais adequado. Se ele fosse epidemiologista trabalhando com estatística lá no escritório dele não ia ter tanta graça. Então a gente pega um cirurgião, ele entra na sala de emergência, chegou a pessoa acidentada, ele já abre lá e já faz. Meu Deus, resolve tudo. Com uma mão nasce uma criança, com a outra ele dá um beijo na enfermeira. É uma beleza, é uma beleza. E vejam que tem que ser o George Clooney, tem que ser o cara boniteza, ele não pode, vai ser feio agora. E se a gente para para pensar no número de séries que existem em que o personagem principal ou os personagens principais constituem um grupo de profissionais da saúde, quase sempre médicos, e que são uma mistura de super-herói com detetive, o número é bastante aloável. A gente tem esse, o plantão médico, mas a gente pode pensar no Grey's Anatomy, a gente também pode pensar no House, e para quem assistiu Lost nas antigas, um dos personagens principais era o Jack Shepard, que era cirurgião também. Se a gente para para comparar o Jack Shepard no Lost, o House no House, e o Doug Ross lá no plantão médico, que é o George Clooney, se a gente para para comparar essas figuras, todos eles são meio parecidos, tanto de traços, com a barba um pouco por fazer, então que dá esse look meio rough, eles são um pouco semi-super-heróis, um pouco detetives, mas homens de ação, e são masculinos, são viris, então existe todo esse imaginário que trabalha pelas beiradas para convencer a gente, para vender para a gente uma ideologia sem que a gente nem sequer perceba. E isso é tão verdade que isso faz sentido até no ponto de vista da escolha dos atores. Percebam que o George Clooney faz esse papel no plantão médico, mas ele também é o Batman, antes da retomada do Batman agora dos anos recentes, que está muito relacionada à figura do Coringa, mas se a gente pensa no Batman lá dos anos 90 e anos 2000, é o George Clooney, ele foi até eleito o homem mais sexy do planeta na época. Então vejam que a imagem do super-herói e a imagem do médico estão sim combinadas, inclusive na hora de escolher o George Clooney como personagem principal da série e do filme. Um outro ótimo exemplo também é o House, o House é claramente baseado no Sherlock Holmes. Vejam que o nome dele é House, para retomar Holmes, e o coleguinha dele lá, o Sancho Panza, o parça do House é o Wilson, que é um paralelo de Watson. E o House tem toda a misantropia, tem toda a antipatia do Holmes, esse racionalismo frio entre aspas, enquanto que o Wilson é querido, etc. Então o House acaba sendo menos super-herói do que os outros, mas ele, veja, ele está lutando contra o crime de uma certa forma, porque ele é, em certa medida, um investigador, né? Então ele é quase que uma, faz parte de uma força policial às vezes, né? E, portanto, ele é uma dessas forças da lei, da ordem e, portanto, heróico. E a partir de agora eu vou analisar, então, várias das possibilidades de representação nesse espectro do médico na literatura e na arte, que vai do charlatão em um extremo ao astronauta no outro extremo, passando pelo detetive, passando pelo super-herói, pelo monge bondoso, pelo farmacêutico e até pelo alquimista. Mas a figura com que eu vou começar essa discussão é a figura do médico como um intelectual e como um filósofo, na verdade. E esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, em que eu vou discutir pela primeira vez uma pintura, na verdade, de um pintor inglês chamado Luke Fields, uma pintura de 1891 chamada O Doutor. E antes de terminar, eu tenho um pedido para você, meu querido e minha querida. Se você gosta do literatura viral, por favor, recomende ele para as outras pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes. Se você não gosta, recomende para os seus inimigos. Porque aí, a gente podia estar roubando, podia estar matando, mas a gente está só ensinando literatura aí no sinaleiro, então toda ajuda é muito bem-vinda. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.